E começa hoje a Expo Araçatuba, gente. Além de um ambiente de muita diversão, a feira também é uma vitrine de negócios para os pecuaristas conhecerem as raças que estão bombando e tudo que há de mais moderno na indústria da pecuária. E quem vai trazer todos esses detalhes dessa parte importante da festa é a Priscila Andrade, que está lá no recinto de exposições. Boa tarde, Priscila. Conta tudo aí pra gente. Conto sim. Quando você falou em vitrine, você falou tudo, Andréia. E que vitrine, viu? Muito boa tarde pra você, excelente tarde pra todo mundo. Olha, não é à toa que a Expo Araçatuba, no auge dos seus 60 anos de edições, seja considerada uma das feiras mais importantes do país. E não é só por conta da estrutura e também da questão do entretenimento, da comida, do espaço. Não. Também a questão dos animais, a exposição deles. E a Expo Araçatuba, ela inova, trazendo mais de mil animais, entre cavalos, gado, tem até carneiros. Tudo isso pra mostrar o que está hoje bombando, como você disse, em questão de raça, em questão de melhoramento genético. O que vocês estão vendo aqui é a raça Nelore, que já chegou, já estão se ambientando aqui nesse espaço. E quando a gente fala em agro-cirã, a gente tem que falar necessariamente da importância que esses animais têm. Por isso a gente vai falar com o Fábio Brancato, que é presidente do CIRAM. A gente, quando fala de agronegócio, a importância dos animais, tanto pra economia quanto pra região, é o que há. É, a região de Araçatuba é a vitrine da pecuária. E nós estamos aqui mostrando o que nós temos de melhor. Então o agro-cirã tem a excelência de fazer essa amostra aqui, é uma pequena amostra. Tudo que é mostrado aqui, depois vai pra fazenda e tem um melhoramento genético nas suas propriedades. Sabe, eu tô me babando de curiosidade, porque eu já tô sabendo que vai ter a segunda-feira genética. Me explica o que é essa feira, o que que na verdade a palavra genética traz de peso pra nossa região? É, a nossa região já é conhecida como uma exportadora de genética. Então já tem esse, nós somos, tem uma excelência na exportação de genética. O que que é exportação de genética? É o que a gente produz, é o que a gente consegue imprimir no rebanho dentro das propriedades. Então esses exemplares são animais jovens aqui, um animal adulto. Esse animal vai pra propriedade, vai cobrir as vacas e vai imprimir essa genética. Vai colocar o que tem de melhor. Maciez, precocidade, quantidade de sêmen, quantidade de leite. A pessoa pode vir aqui e caracterizar. O que que eu tenho nesse animal? Ele é mais profundo, tem um comprimento maior, uma cabeça mais bem feita. Então é isso que as pessoas podem vir e analisar. Então vamos aqui na prática. Vem cá. Eu, que não sou criadora de nada, aliás, quando eu vejo um bichinho desse, eu já penso em chamar em jojô 2, levar pra casa, colocar um laço. Mas pra que pecuarista enxerga negócios quando enxerga esses bichos? A questão é, só de olhar pra eles, quem tem que ter a técnica, quem tem a experiência, enxerga exatamente o que quando se trata de genética? Vamos lá. Esse animal tem uma cabeça bem postada, as orelhas, ela tem o posicionamento correto, o cupim tá bem posicionado na sua paleta, tem uma boa profundidade de costela e um bom comprimento. Então tudo isso a pessoa vem e analisa, ah, eu tenho um animal dentro da minha propriedade que ele é um pouco mais alto, a gente chama de hipernalta, então eu venho aqui e busco um touro um pouquinho mais baixo, daí eu faço um equilíbrio, buscando o que? A melhor, imprimindo o que? Melhor qualidade de carne, precocidade, então o boi, ele engorda mais rápido e a fêmea tem uma precocidade na parte do cio. Muito obrigada, Fábio, é isso aí, a gente vai se encontrando aí, porque a gente vai acompanhar a Esporáçatuba, Fábio vai ficando, porque eu quero saber mais detalhes sobre isso, agora, uma coisa a gente não pode dizer, o que vai fazer sucesso com a criançada, poder ficar frente a frente com um bichinho desse, ah, com certeza, não é, André? Não dá vontade de levar pra casa, não? Não é? A Priscila dá, viu? Dá, porque eu também acho tudo de bom, acho lindo. Então daqui a pouco a gente fala mais. Tchau.